Pra mim, Família de Ontem é um filme de entrega, daquele filme de se abrir mesmo ao externo, às coisas que são novas pra você, ao amor, a qualquer tipo de sentimento. E eu achei muito incrível que o filme faz isso de uma forma muito sutil, né, com vários símbolos e tal. Então, assim, é mágico, é poético, é lindo. O enredo principal é bem legal, né, a questão do Kelton de evaporar. Ele é aquele que se entrega, né, que sente que tá preparado pra se doar por inteiro pra um outro alguém ou por alguma outra coisa maior que ele. A questão do Cirino também, né, que ele é uma pessoa mais fechada, que simboliza no filme a terra, né. E o pai dele que tá sempre esperando a mãe voltar, assim. E até que chega uma hora que ele explode e fala, não, não precisa voltar, eu dou conta sozinho. E isso é muito legal. Mas uma coisa que eu acho genial do filme são os personagens secundários. Eu gosto muito do vô dela, da Sofia, né, que é outro personagem incrível. O vô dela que solta abelhas e aí quando isso passa a ser proibido no circo, quando aquilo que ele se entregava por completo passa a não ser aceito mais pelas outras pessoas, ele fica triste, né. Aquele médico picareta que é muito engraçado, as cenas, eu ri muito, achei uma ótima crítica, é muito legal, genial. O casal que o homem transforma a mulher em flor e aí quando ele não consegue transformar ela de volta porque o porco comeu ela quando ela ainda era uma flor, ele se doa pra ela e se transforma em flor também porque ele não conseguia viver sem ela, então eu acho que é isso, eu acho que é um filme de entrega, assim, de amor, de sentimento e é incrível. Todos os personagens são incríveis. E você, o que você acha? E aí Tchau.